Salve galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando do Inverno Glow, o novo evento do Free Fire que tem muitas recompensas grátis. Bom, e é bem simples galera, porque são missões e todos os itens são grátis. Então vamos começar com a primeira coisa que eu preciso mencionar a vocês, é a Reserva Glow. Por que eu devia falar sobre a Reserva Glow? Porque esse item vocês podem estar fazendo uma reserva e tal dia, no caso dia 17 e 18, vocês vão estar ganhando essa prancha muito bonita. É muito importante galera, que vocês entrem no jogo do dia 17 para vocês não estarem perdendo esse item. E também galera, não esqueça de fazer o pré-registro, porque é muito importante, senão você não vai conseguir esse item. Temos também o Token Luva, o token especial que vocês vão estar conseguindo acumular no dia 17, no mesmo dia que a prancha. Vocês vão conseguir acumular esse token galera, para depois vocês poderem estar trocando no evento de troca gelada, que vocês podem estar trocando pela skin da DJ Glow, ou os outros itens que vocês quiserem. Bom galera, também temos o token chapéu, onde você poderá conseguir completando missões, muito parecido com o token Luva, mas podemos conseguir a partir do dia 12. Então, a partir do dia 12 já está disponível para você completar essas missões. Bom galera, como vocês viram, tem várias missões aqui de eliminar oponentes, ficar no top 10. E aqui temos no desafio de inverno, tem outras missões de jogar 60 minutos, jogar com amigos, então é muito importante que vocês não esqueçam de fazer essas missões. Bom galera, também temos o evento de login, vocês poderão ganhar vários itens, tiquets, avatares, temos tokens, tem emblemas, tem banners, tem tickets de diamante e mais tokens ainda sobre o evento. Para vocês conseguirem esses tokens, vocês poderão estar vindo aqui em troca gelada e estar trocando tanto pela skin Glow, DJ Glow, que essa skin roxa aqui do início. Vocês poderão estar juntando os tokens e conseguindo essa skin. Uma skin que eu achei bem bonita, mas caso vocês queiram trocar por outros itens também, temos outros itens como caixas, caixas aqui de calça da sol, tem outras caixas aqui de armas de evolução. E é muito importante galera, que você consiga o máximo de tokens possíveis, para vocês conseguirem a maioria dos itens. Não sei se todos os tokens vão ser suficientes para trocar por tudo, mas escolha o mais importante que vocês acham aí, tem caixa de pet também. Eu achei essas caixas de pet muito da hora colocado aqui, porque muita gente não tem pet, pode ter a chance de conseguir alguns pets. Bom, temos a caixa de avatar alfabético, aquela caixa que pode vir em algumas letras do alfabeto. Então, é muito importante que você coberta de todas as missões e consiga todos os itens. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, porque vocês vão estar recebendo conteúdo muito importante. E deixe o like, porque você vai estar mostrando que realmente gostou do vídeo. Então, obrigado a todos, tamo junto e tchau! Tchau!